Um serrapau, inseto do sertão, do bioma caatinga, subindo no espinho do mandacarô. Coisa do sertão. Esse calor é o espinho do mandacarô. Olha só como é que o bicho é bonito. O bicho é bonito. Aranha tentando pegar o bicho. Aranha tentou dar o bote no serrapau. O serrapau, só que o serrapau é grande e a aranha não obter muito resultado. Mas ela está aí, vacilou. É o mundo animal. O bicho pau foi embora. O aranha. 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 O que é isso?